Rapaziada, colocando pedra branca lá no meu canteirinho todo, vai ficar da hora, hein? Ali já foi uns 3, 4 sacos, só naquele pedacinho. Esfregando a goma aqui, se o vassoura não quebrou, aquela vassoura de fel entrou na minha perna aqui e virou uma perereca já. Apoio que a barra é pequena, hoje Deus abençoe, a lenda sobre sonho, superação, o dia do ano, a felizão, só churrascada, vida que exala, hoje não tá barra e a perna.